Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e seguinte né galera, estamos de volta aqui, vamos lá dar continuidade a nossa série, beleza? Vamos lá então, como vocês viram no último vídeo, cara, passou um perrengue danado na seleção, espero que isso não aconteça hoje, né cara? E pelo Atlético de Madrid também, meio certo, tem ficado ultimamente muito ruimzinho, tá ligado? E também, não tem feito boa atuação, talvez deve ser por isso que a César caiu, né? Mas, espero que isso não aconteça hoje, cara, eu sinceramente espero que isso não aconteça hoje. Vamos lá então, partida com o Atlético de Madrid, agora jogo contra o Osasuna fora de casa, a gente perdeu muito ponto, cara, tanto quanto nos jogos anteriores, como o jogo contra o Real Madrid, né? Mas, espero que isso não aconteça hoje, cara, então, hoje eu tô contando com muita coisa boa, espero, eu pelo menos, né? Ah, e eu e o Bramovic estamos jogando, velho, aí sim. Então, espero que o time possa se reerguir aí, precisar dessa má fase, porque ficar em empate, só de empate não dá, né, cara? Vamos lá então, ver se eu consigo fazer alguma coisa aí. Vamos embora, nossa, esse uniforme é muito zica, hein? Amarelo. Vamos lá. De cabeça! Boa, mano! Belo cruzamento, ótimo cruzamento, pra falar a verdade. Que isso! Tá lá! 1 a 0. Boa, mano! Quem foi cruzou, já deve saber, mano. Mano, deixou o cara no chão ali. Acho que eu já ia dar falta ali. Tinha um negócio atrás de mim, desse passar essa bola, hein, velho. Olha isso. E Bramovic que tava ali, né? E foi o Jade? Não, foi o atleta direito, Zumar, grande Zumar. Que tenha facinho dele, não. Acho que tinha feito esse real dele. Olha isso. Certinho. E tá lá. 1 a 0 fora de casa contra o Sasuna, velho. Nunes, boa. Isso aí. Percebi que a zaga da 7 Madrid é muito fraca, cara. A defesa não é... Não é daquelas, tá ligado? Olha, Arribas! Grande defesa do Courtois, velho. Boa! Aí sim, hein? Olha só, cara. Boa! Aí sim, Arribas. Vamos lá, cruzamentos. Vamos tirar daí, velho. Vamos tirar daí, velho. Boa, mano. Isso aí. Aqui mesmo, o goleiro pegou, velho. Eu tocava bem uma vítima, mas ainda muito marcado, velho. O bagulho é chutar mesmo. Vamos ver se o Ibra consegue cabecear aí. Ou eu mesmo, sei lá. Recupera a bola para a sua equipa. Olha o Ibra. Aí! Ibra no cara. Olha, velho. Estantei ainda, hein? Boa time. O ataque é bom, Camacho. A Zaga tem que melhorar muito. Rieira, Courtois, mano. Boa! Courtois está catando bem demais, hein? Ibrahimovic! Mais um de cabeça, mano. Grande. Literalmente grande. Certinho, moleque. Está lá. 2 a 0. Número 9 da Atlético. Ibraimovic, ou Ibraimovic, Ibramitovich, né? Para as mais íntimas. Está aí. A dupla... A dupla, é, mano? A dupla brilhando. SI. Ou SZI, né? Está aí. 2 a 0. Ah, velho. É isso. Tirar, Ibraimovic, mano. Tem que evoluir resistência ele, mano. Aproveitar que ele voltou a ser jovem, né? Tem que evoluir resistência. Olha o Jade. Nossa. Foi o Jade mesmo? Foi ele mesmo. Ataque é bom, cara. Ótimo. Boa. Grande passe, hein? Grande passe. Pegar. Está lá, mano. Nossa. Acho que não ia conseguir, hein? Não ia conseguir. Está lá, mano. Mais um. Boa. 3 a 0. Aí sim, hein? Excelente passe, cara. Mas que conte... Mas que conte com uma assistência, né, cara? Está lá. 3 a 0. E contou a assistência do cara, velho. Boa. Foi o Leo. Leo que entrou no lugar da Ibraimovic. Grande Leo. E aí? Termina o jogo. Foi 3 a 0. Vencemos o Sassuna fora de casa. Dois gols meus. Um do Ibraimovic. E está aí. Grande resultado. Beleza. O Real Madrid empatou. Desceu mais. O Real Madrid está muito ruim, velho, cara. E o Barcelona ganhou do Real Betis também. Por 3 a 0. Beleza. Era seta vermelha. Boa, mano. Aí sim. Estamos em segundo ali, ó. Subimos tudo ali, velho. De quarto para... Para segunda, né? Oh, aí sim. Estamos atrás do Barcelona com 4 pontos de diferença, cara. Já falei, cara. É, para tirar a diferença com o Barcelona não dá. Para ficar dependendo dele. Tem que tirar a disputa direta, tá ligado? Tem que tirar a disputa direta, mano. O Barcelona não vai perder nunca, cara. Até porque eles estão lá no... Nem sei. São o primeiro time, né? Do... Que tem liga. Que estão lá em cima, eu acho. Deixa eu ver. É, são eles mesmo. Dubai, Porto, Shakhtar, Benfica não tem liga. Então, praticamente, não era para... Não era para ser contado, né, cara? Nem do Schalke, nem do Zenith, nem do... CSKA. Mas tudo bem. Tá aí, ó. Nossa, aí. A... A Liga tem terceiro aqui, ó. Que louco. Beleza. Vamos lá, então. O jogo contra o Raio Valencano. Ou Valencano, sei lá. É, Valencano. Depois tem o Atlético de Bilbao, Real, Valadoli e a Colômbia, beleza? E no próximo vídeo tem Barça, velho. Tem Barça, velho. Então, vamos lá. Eita. Nossa, a zaga bobeu feia agora. Tira daí, gente. Que passa, hein, mano. Achei o Jade tranquilão lá, hein. Boa, Jade. Cruzou. Chegou alguém. Ah, foi excelente, excelente. Jogada excelente, mano. Horrível, cara. Horrível. Não. Nossa, mãe. Que defesa horrível, cara. Mas a gente tem ataque. A gente tem ataque. Toma! A gente tem ataque, mano. Falei, pô. Falei ou não falei? Não tem defesa, mas tem ataque. Falei, uma boa cara da torcida, literalmente. Chupa, raio. Esse raio é muito chato no ataque, hein. Se for na defesa também, é sacanagem, né, velho. Deixa lá. Pancadastra, eu quero ver o goleiro pegar. 1 a 0. Ah, velho. Galera, vai ser um pouquinho difícil, mas vai ser muito difícil, mano. Aguentar a temporada aqui, sem dar a rede, tá ligado? Vai ter como não, velho. Olha isso. A defesa é horrível e lixo, cara. Da cidade de Madrid. Nossa, os caras... Ah, pra onde eu tiro a bola, eu já salto pra eles, tá vendo? É muito estranho, cara. Parece que é, sei lá, gerar uma curva, mano. Poxa, é horrível a defesa do Atlético, mano. Horrível. Ah, pô, mano. Que que é isso, velho? Ah, velho. Não, não, cara. Tira daí. Ah, muito roubo, cara. Ah, Davi, mas os caras tiram a bola fácil assim, cara. Ah, bom. Eles vão fazer gol, galera. Eles vão fazer gol. Tá muito estranho o jogo, só favorece eles, cara. Como se é assim, vai tomar gol, certeza. E aí? Ah, pra onde eu tiro a bola, a bola saiba pros caras, tá vendo? É muito estranho, cara. Passei aqui na tua frente, o cara não me viu. Ah, vai te tomar de céu agora. Não vai tocar pra mim, né? Sabia. Agora que vai tocar. Nem pra mim foi, ó. Eu preciso buscar essa porcaria. Ai, cara. É o que, Android pra me segurar? Meu Deus, hein? Sai da frente, cara. Sai da frente, mano. Ah. Quando os caras não querem que a gente jogue, não tem que jogar mesmo, não, tá ligado? É igual o sistema. É, mas tem que fazer o que os caras mandam fazer, mano. Pô, os caras como meio campo, cara. Nada a ver. Tô lá atrás. Na hora dos canteiros, os caras fazerem isso. Aê, acaba logo com essa porcaria, mano. Os caras não gostam de tocar com a seta vermelha. A seta vermelha parece que é pior, mano. Quando eu ficar com a seta vermelha, parece que o jogo fica mais roubado. Os caras não deixam de jogar, de fazer quase nada, mano. Tô com a seta amarela, mesmo. Pô, a verde, tanto faz. A equipe da Mercoselho controlou o jogo e depois deu uma lição do Comunicato. Quando eu to com a seta vermelha, eu tô fazendo nada, mano. Aí. Três gols no campeonato. Aê, seta amarela, pô. Pro clássico dos Atléticos. Aí sim, hein. Subimos, pelo menos, de posição. Aê, subimos a posição. Trigésimo quarto. Cadê a Inter? A Inter tá em décimo oitavo. Boa. Isso aí. O Barcelona subiu, passou bem... Passou bem... Não, passou o Zenes, né? Boa, aí sim. Aí, eles deram os melhores marcadores. Então, aí, o Bonsacchi, Tzquame, Ibonolain, Rafinha. Rafinha que jogava no Celtic e hoje tá no Barcelona na vida real, né? Desqueira, Griezmann ali. Mas ninguém conhecido, né, cara? Nem Neymar, nem Messi, nem Cristiano Ronaldo. Beleza, vamos lá, então. Clássico dos Atléticos da Espanha. E logo depois tem um Valladolid. Aí, eu e o Ibermovich de novo na taque. Vamos lá. Essa dubla tem que estar sempre aí. Sem falta no jogo, hein. Uau, não foi falta, então... Ah, velho. Pedido, mano. Aí tu toca, né? Aí tu toca, né, mano? Uau. Aí sim, hein. Boa, Ibermovich. Que jogada, hein. Só bater, fi. Ah. Grande jogada. Cruzou. Ah. Eu tô facinho, cara. Como assim? Nossa, mano. Complicado a derrima jogar na esquerda, cara. Quase foi. Olha, cortou a boa, mano. Dá pra segurar, hein, mas... Webermovich. Webermovich. Nossa, gambinho. O nome do cara. Boa. Passei. Tá lá, hein. Tá lá, mano. Caraca, a Maria do Desgoto tá saindo da mesma forma, mas... É o jeito. A Sérgio de Madrid vai um pouquinho recuada, tem que jogar a bola pra frente, mano. Isso aí. Aí, Ibra. Boa, mano. Isso aí. Aí sim, contra-ataque, mano. Tá lá. Uh. A zero, em casa. Olha o atleta de Bilbao. Boa. Só que só mais um. Só que só mais um. Enrolei aqui todo. Passou o Ibra. Uh. Tá bom, tá bom. Quase. Enrolei todo ali, cara. Por um simples drible que eu não dei, né. Desarmou a minha jogada inteira, o que eu tava pensando. Direita. Nossa. Entrago de barranco, perdi a bola ali. O Ibra pegou e perdeu. Fui, recuperei ali. Bati de primeira. Foi um rolo danado, cara. Vamos ver se eu desfantei agora. Nossa, ninguém chegou. Aqui mesmo, tá, mano. A direita é o meu lugar, mano. Mais esquerda, não. Tá lá. Grande gol. 2x0. Caraca, aí sim. Lá que é Messi. O típico, né, velho. Tá lá. 2x0. Isso é um atleta de Bilbao, mano. Olha lá. Uh. Quase. Um pouquinho mais baixo, hein. Acho que ela saiu o Ibra agora, porque ela ficou cansada, né. Aí mesmo. Entrou o Léo. Mano, se o Ibra e o Movi tira essa resistência, na moral, cara. Ele dá muita assistência pra ele, velho. Vou ter dão mais assistência aqui pra ele, mas infelizmente não tá seguindo se atirar o gol, porque... Ou não consegue uma posição boa, né. Ou... Vai. Nossa. O que aconteceu ali, velho. Eu nem sabia que eu tinha conseguido... Ele tentou ali. O cara tirou com a mão, velho. Um... Ah, não. Ficou um peito. Aí eu tentei ele recuperar de novo. Ficou um tranco no cara, velho. É, tava tentando dar mais assistência pro Ibra, só que não tava dando, né, cara. Ele não tá conseguindo encontrar espaço. Mas... Tá indo, cara. Tá indo. Tá conseguindo equilíbrio lá. Um equilíbrio de passo a passo, cara. Eu vou continuar tentando. Eu falei com o Mr. Lewis Kingstorm, né. O que eu falei. Ele falou, né, que... Eu era o... Eu era o... Príncipe? Príncipe? Não. Uma coisa assim. O Ibra era o deus, sei lá. E vamos lá. Torcei pro... Ele dá uma pancada no Barça aí. E a gente conseguir... Colar neles aí na tabela. Beleza, era o jogo contra o Real, o Valladolid. E o Barcelona ganhou, né, ainda. Então tá bom, cara. Caraca, o Elche tá em terceiro, mano. Elche tá em terceiro, o Málaga em quarto, o Sevilha em quinto, né. Acabou perdendo com o Barcelona. E caiu. Beleza, então. Vamos lá. Partida... Pera aí. Quantos gols a gente tem sofrido? Caraca, a gente não sofreu nenhum gol ainda até agora. Em sete jogos. Apesar de falar que a defesa é ruim, né. Mas... Tá ok, tá ok. Vamos lá. Agora o Diego Costa, né. Não é o Ibra. Deixa eu ver quem é melhor. Ah, acho que o Ibra é melhor. A habilidade de chute, né. Na velocidade, quem ganha é o... Diego Costa. Mas vamos lá. Olha o Peter Cech ali, velho. Te peguei no flagra, hein. Olha o Schneider ali também. Caraca. O Olson também. Vamos lá. Aqui mesmo. Nossa. Que defesaças do Peter Cech, hein. Caraca. Defesaças mesmo. Se esticou todo. De mão trocada. De cabeça, será? Ah, velho. Tiraram. O Jade. De novo o Peter Cech, mano. Olha! Afundou pra... Com tudo dentro do gol, velho. Aí, gol do capitão. Quem é? Cervantes. Grande gol, hein. Tá lá. 1x0. Eu tava passando ali, tinha que tocar pra mim, mas eu desacelerei, né. Porque eu fiquei na hora pra mim. O acusamento não sei de quem foi, mas... Olha lá. Cervantes. 1x0. Fora de casa contra o Valadolid. Diego Costa. A bola mal rolou. Os caras já fizeram outro, mano. Aí. 2x0. Aí sim, Atlético. Um ataque no vacila um, mas sim que eu gosto, mano. Olha, ganhando a força aqui. Ganhou de novo. O Peter Cech. Não consigo nem ver a cor da bola. Passando por cima do ombro. Ele tá lá. 2x0. Boa visão do jogo. Felipe Luiz. Uh. Caraca, hein. Uma boa jogada. O meu agora? Ah, o Peter Cech. Olha a defesa, hein. O Diego Costa sozinho. De novo, o Peter Cech, velho. Apesar de ter sofrido dois gols, acho que... É o melhor jogador da partida dele, velho. Por enquanto. Então aí, terminou o primeiro tempo. Jogaço. Pra nós, é claro, né. Atlético de Madrid versus o Peter Cech, tá ligado. Ó, na cabelo da Coré, a torcida dos caras. E sim, hein. Agora sai, velho. Não é possível. Boa! Não é possível. Vai catar quatro chutes mil, né, velho. Não, o três, né. Eu acho. É três. Boa. Carreguei a bola. Falava o típico também, meu. Três a zero. A tatima tá jogando bem demais agora, hein. Tendo de boa fase, né, velho. Tem que jogar bem. Tá aí. Três. A zero. Tentando cruzar daqui. Passa cruzado. É o Diego Costa. Nossa, mãe. E isso, hein. O ataque tá bombando, mano. De cabeça. Olha que pancada, hein. Ah, foi, mano. Olha isso. Live o Cristiano Ronaldo. Doa aquela paragem no ar. E cabeceou. Quase, hein. Diego. É o contra-ataque. Nossa. Passa em profundidade pro Diego. Vai fazer. Boa, mano. Mais uma assistência. Aí. Dois gols do Diego Costa, mano. Boa. Aí sim, hein. Será que ele vai roubar a posição do Ibra, velho? Tá velho já, né, mas... Vamos ver. Olha lá. Me deu pro Peter Cech quatro vezes. Quatro. A zero. Aqui mesmo. Peter Cech já tava lá, velho. Caraca. De cabeça vai acabar o jogo aí. Quatro minutos e já cresce, mano. Vai fazer alguma... Será que dá pra fazer mais uma? Mais uma jogadinha aí. Se vocês não enrolarem, né? Ah, ah, ah. Este... Olha lá, querendo tocar. Enrolação danada, hein. E eu só fechando ali, velho. Dá chutão, dá chutão. Dá chutão, filho. Chutão, chutão. Olha aí. Boa. Quatro a zero. Ótimo resultado. Beleza, evolui a defesa ali. De dois e o salto noventa e nove. Mas é por isso que eu parei no alto lá, velho. Você tá doido, hein. Beleza. Seta vermelha, mas... Vamos lá, vamos lá. Estamos ali três pontos que se mandou elche, né. Vamos ver aí, ó. Próximo vídeo tem em Barcelona, cara. E tem Chile também, né, cara. Real Betis também que... Tá brigando por uma boa vaga ali na... Na Champions League, mas... Vamos lá, velho. Focar agora na seleção brasileira aqui. Vamos... Pelo menos classificar agora, cara. Será que vai ter a culpa do mundo, mano? Será que vai ter? Porque se não gosta desse Rosario, cara. E tem a precisão de 97, mas é o chute, mano. Eu vou te falar, hein. Ó, tem um Cameron aqui. Quantos anos? 26. Rosario, 29. Bota o Borges aqui, ó. Ah, não. Aqui é o goleiro, né. Caraca, habilidade boa do caramba. Se ele fosse um atacante, daria bem. Mano, não tá reconheciva a seleção, cara. Conheço ninguém. Minha maceta roxa. Tem um Razão aqui. Esse Razão é bom pra caraca, mano. Que Razão não tá como titular, velho. Olha ele doanho, mano. Caraca, tem espaço pra todo mundo. E vou botando esses caras aqui, ó. Os caras, os caras nem jogam mais direito, cara. Equilibra 80. Ó, o Felipe Coutinho tá bom, velho. Podia tirar esse Fernando e colocar o Razão, mano. Será que o Razão pode ser... Ou não? É só meio ofensivo, né. Por isso que ele não tem espaço aqui. Engraçado que eu tava com um SA. Ah, muito engraçado. Eu tava com um SA lá escalado. E agora eu tô como ME. Tá de brincadeira comigo, né. Cês viram lá no coisa, né. Na escalação lá na frente. Eu tava como SA. Agora eu tô como ME esquerda ali. Tá bom. Não, é muito maneiro essa torcedora sul-americana, hein. Saudações calorosas estão com Pedro Sousa. Acompanhado por Luís Frentas Lobo. Irá fazer análise aos lances do jogo de hoje. Olá, Pedro. Estou à espera de um jogo de grande qualidade. O grande se corresponde a toda esta expectativa. Dois grandes rivais que hoje se enfrentam, como tantas vezes aconteceu no passado. Muito emoção. Os habituais jogos psicológicos. Mas é aquilo que os jogadores farão no relevado. Que decide o desfecho final. Como vê-se o desenrolar desta en conta, Luís? E eu aposto aqui num grande jogo, Pedro. Porque são duas equipas que sabem defender e atacar com grande qualidade. Este é realmente um estado imponente. Um ambiente extraordinário. Ninguém fica indiferente. Um pouco mais fácil de entender, mas pode ser importante. Eu não sei. Mas é o presente que eu já sabia. Porque eu aprendi o uniforme da Célecão Brasileira. Agora vocês acham que ficou igual, velho? Tipo, eu fiz com detalhes possíveis que tinha, tá ligado? Aí depois... Fala aí nos comentários se vocês acharam que ficou igualzinho. Tentei editar o máximo... O máximo mais igual possível, tá ligado? Vamos lá. Enquanto a Colômbia é chatinha pra caramba, cara. Espero que dê boa, hein? Mas como a seta vermelha, o jogo parece que vai ser roubado, não é mesmo? Vamos lá, sem choro, mano. Mano, eu vou ficar dando uma expedição da assistência pra esse Rosario, não, velho. Boa! Ah, mano, uuuu... Nossa! Nossa! Nossa, mãe! Que passe 2K, velho! Pera aí! Acho que tá impedido nessa hora aqui, velho. Caraca, como é que eu errei, mano? Acho que tá no canto certo. Ah, o goleiro fez uma ótima defesa, peixinho do Rosario, cara. Que que foi isso, meu Deus do céu! Ai, Rosario, boa! Finalmente, hein? Quem foi ele, foi? Foi ele mesmo, Rosario. Primeiro 9. Aquele da última vez que ele... Ah, não, não vai ser da certo. Eu lá na esquerda, sei lá, mas... Eu falei que não dava assistência pro cara, mas... A posição era... Era pra isso, né, cara? Então tá lá. 1... Ah, zero. Uuuua! Isso! Grande Solimar! Não! Isso, gente! Jatson Martini jogou, mano. Cabeça! Oh, zero! Quase mais uma assistência, velho! Tocou! Boa! Chama a marcação, isso! Sai da frente! Sosotaro, toma! Sosotaro! Tá lá, mano! Boa, time! Normalmente, mano. Tô voltando com tudo, hein, velho! E marca o seu quinto golo! Aí, meu, quinto gol já em cinco partidas, velho! A fase eliminatória da seleção, e aí... Agora que a gente vai se classificar, hein? Agora, mano! Mas agora que a gente vai se classificar, mano! Muriel, boa, Solimar! Que goleiro, hein? Que passe do Guarim, velho! Será que a posição é legal? Posição é legal! Perfeito, passe! O James Rodrigues... Ih, já voltou o jogo, perdeu o lance inteiro! Que eu tô aqui, rapaz! Ah, olha isso! Pô, vai deixar o cara levar, mano? Vai! Ah, velho! Louco! Ah, gente! Que isso, mano! Esse Muriel corre pra caraca! Meu Deus! Olha isso, mano! E os caras no bolso! Não foi a análise, mas... Ah, sim, cara! Olha só, mano! Esse Muriel tá enchendo a porcaria do saco, hein, velho! Ah, mas está, né, velho! Ah, velho! Oh, aí! Terminou essa porcaria logo! E tá aí! Olha o cara só pra fazer uma comemoração toda bugada ali, viu? E o treinador ficará mais do que satisfeito com esta justificação vitária! Aí sim, hein! Classificado, mano! Vai ter, sim, Copa do Mundo, mano! Ah, que bugado, velho! O treinador tá ruim! Grande jogo só essa jogada, cara! A caribe é na trave ali, velho! Nossa, mãe! Bom, galera! Então é isso! Espero que vocês tenham gostado! Não esqueça de deixar o seu like e o seu favorito, mano! Ah... Próximo vídeo aí! Tem jogo contra o grande Barça, né? O cara que tá em primeiro lugar! Ontem tá ganhado eles aí pra gente... Sei lá! É... Tentar encostar um pouco na tabela, beleza? É... Nossa, mãe! Cara, tudo... Tudo que quando eu jogava aqui tá jogando aqui ainda, né, velho! Esse Bianca aqui eu não conheço, não! Não é esse Bianca aqui, né? Mas o Song aí, ó! Iniesta... Fábricas... Caraca, quantas assistências, velho! Meu Deus! Falou que já me deu muita assistência, já, velho! Ó, só bom o saco aqui! 61 gols! Burnolen 41! E Neymar 167! Tá vindo com o trio BBN, né? Ou NBB, né? É, é... Mas isso é isso, galera! Valeu, falou e... Até a próxima! Fui! Até mais! Evamos! Tchau! Legenda Adriana Zanotto